Exatamente dia 23 de janeiro de 2022 eu simplesmente parei de jogar Free Fire e postar Free Fire aqui nesse canal Mas da mesma forma que eu parei de jogar Free Fire, hoje eu decidi voltar a jogar Free Fire e trazer vídeos pra vocês aqui Pois é, tá? Faz mais de um ano que eu não jogo Free Fire, que eu não sei nem o que tá acontecendo no Free Fire Mas eu já decidi tá abrindo Free Fire depois de um ano, pela primeira vez na minha conta, tá? Pra ver como é que tá o Free Fire aqui no canal Então já vou entrar aqui na minha conta pra me ver como é que realmente ela tá, tá? Então inclusive eu acho que já tá logado aqui, pelo menos eu espero que esteja, tá? E eu quero ver o que aconteceu com a minha conta aí, tá? Pelo menos ela tá aqui ainda, tá? A minha conta eu não perdi ainda, mas eu já vi que o Free Fire já mudou logo de cara, né? Ele já mudou alguns efeitos visuais E o que que aconteceu aqui? Especial de veterano Ó, eu ganhei alguns itens aqui já pra começar, né? Então olha só, bem-vindo de... Dá uma olhada no pacote de presente, mas as recompensas aguardam Enfim, eu ganhei 3 dias disso aqui Eu ganhei cartão pra não perder ponto, é isso aqui? É, não sei, enfim, vamos coletar isso aqui Ah, eu jogo uma partida, tá? Mas eu não quero jogar uma partida agora não, calma aí Vamos ver primeiro como é que tá o jogo em si Eita, ele vai começar uma partida, né? Tem que se agarrenhar Calma, peraí Boas-vindas à nova temporada Aqui Recompensas de patente, eu ganhei 2 emotes Tá, pelo visto, né? Quando eu vou separar de jogar Free Fire por um tempo Você já ganha um monte de coisa, né? Que é o ouro 3 Prata 2 O que que tá acontecendo aqui? Pelo menos é Ganhei mais emotes Ah não, peraí Eu não ganhei não Isso aqui é a recompensa de patente Beleza Não sei que era... Não, eu ganhei Enfim, eu não sei o que que tá acontecendo mais aqui Na minha época não era assim não Mas, ó Logo de cara eu já vi que já mudou aqui Né? O formato das fontes do jogo Né? Tem algumas coisas diferentes aqui Controles Ahn... Tá Eu não sei como é que realmente mudou, né? Mas tá baixando os pacotes aqui Que isso? ETzinho, pacote Ah tá, tá baixando os itens do jogo ainda Tô falando que fazia tempo que eu não entrava aqui Bom, logo de cara Vamos ver o que que tem aqui, ó Tá tendo evento, tirou o alvo Mesmo evento de sempre, né Garena? Beleza Festival de deuses Isso aqui é da China Novo Chinês Oh, carrão Brabo Tem o que é isso aqui Baixão dos Luís Mais evento roubado Nada mudou Ahn... Tem o que é aqui? Missões de deuses Se eu fizer missões... Ahn... Cinco bui eu ganhei esse negócio aqui Não tô mais roubado não É bom Beleza Ahn... Empilhando prêmios tem... Esse é roubado Esse evento aí, eu não lembro Escolha o Royale Missão rápida Oficina de criação Zona de tiro Atualização de novos mapas Ah, pelo visto eu prefiro Atualização recentemente, né? Então... É... Enfim... Evento de recarga, né? Que sempre tem Ahn... Tokens de verão Né? Que isso aqui faz parte Do meu jogo que tá travando Não sei porquê Esse evento Ele já veio uma vez, hein? Vai ganhar essa skin Inclusive, hein? Da época que eu jogava Essas duas skins Esse gelo aqui Eu tenho ele Tem um... Que isso? Ah, pior que tem tudo Eu tenho que baixar aqui ainda Pra poder saber o que é Porque não tem nada baixado No jogo, rapaziada É isso que dá, né? Ahn... Ahn... Isso aqui é bonito, hein? Isso é o que eu gostei, hein? Legal, vamos ver Troca de pacote É... Mas, mas... Enfim... Né? Troca de token de futebol Não tem nada a ver Os itens com futebol Mas beleza, né? O que é isso? É uma multa? Eu tô falando Que tem que baixar tudo, rapaziada Cara, eu tô... Assim... Não mudou muita coisa Né? Os eventos Tão a mesma coisa Lá ele Repa, rapaz Que isso, hein? Que isso, hein? Vai pra isso, velho Vai pra Garena, mano O que é que tá acontecendo Aqui no Free Fire, rapaziada? Isso aqui não tem na minha época, não, viu? Eu, hein? Enfim Tá doido Sonho de bermuda Tem evento rolando Oxe, um pau Uma frigideira O que? Uma colher com ovo, mano? É cada item aleatório, viu? É cada item aleatório Que a Garena tá dando Diz que faça buio É grátis também Pelo visto Tem muita coisa grátis rolando aqui Mas, enfim, tá? Vou voltar com o Free Fire Aqui no canal Vai ter notícia Vai ter tudo do Free Fire Como tinha antes, tá? Muita gente gosta Até hoje Tem gente que assiste os vídeos Tem visualizações Tem gente que me manda mensagem No Instagram Perguntando se era eu Que tô jogando Gente, eu não tenho verificado A Garena nunca me deu verificado Tá? Então se você encontrar um Jotinha No Free Fire Não é eu, tá? Muita gente me manda Todo dia print no Instagram Inclusive Se você não me segue no Instagram Meu Instagram é canal do Jotinha Tá? E aí muita gente me manda Perguntando se era eu Mas não sou eu, tá? Não tenho verificado não Então o meu é aqui A Jotinha E tem uma carinha ali Enfim, tá? Vamos lá Tem um o que rolando aqui Tem um evento Diamante roubado Tem um Ouro Royale Pelo menos o Ouro Royale Acho que a gente consegue girar Pelo menos isso Vamos ver se a gente consegue Pegar uma skinzinha aqui Legal Eu acho que o meu é molado Ele tá desconfigurado Pra poder jogar Inclusive ele tá travando demais Eu tenho que configurar ele Pra jogar E o Free Fire em si Mas vamos lá Vamos ver Peguei E travou Foi tudo Travou Foi tudo mesmo Vamos ver o que vem aqui Cadê a skin? Não vem não, é? Rapaz Eu achei que o Free Fire Ia tá mais leve Mas ele tá travando No computador de rodar até Eu lá dentro Se colocar Mas beleza E nada do que é skin, né? Ouro Royale Como? Como sempre sendo roubado Mas beleza É, 56 também não Aqui não vai vir fácil assim não, rapaz Isso aqui não vai vir fácil não Isso aqui eu já, já, né? Só vai lá pro 105 120 na real Enfim Vamos ver Pô, galera Não vai fazer a boa não Eu tô de volta, galera No joguinho aqui Vamos lá Ajudar aí, pô Esse meu ouro Vai embora todinho, ó Cadê aí? Só vem arma 76 Tá, vamos lá Deixa eu ver Quanto tá assim Ah, agora já vai vir Agora Agora não é possível não vir, né? Ixi Rapaz Eu achei que Ia melhorar a situação Do, né? Ser mais fácil pegar os itens Mas tá pior que eu imaginei Né? Isso aqui não tá fácil não Olha lá Cadê aí? Nada da skin vir, rapaziada Vai vir lá em 200 Ouro royale Isso aqui, viu? Gente, imagina O diamante royale Mas diamante royale Sempre vem lá no incêndio e pouco Também de luck, né? Nunca vai vir Baixo Mas rapaziada Aí Agora veio, né? Parabéns Aleluia, né? Conjunto surfista da neve Beleza Vou abrir? Não Vamos Vamos Sair Enfim Ok Arma royale Deixa eu ver qual é o arma royale Que tá bonito É da Uzi, velho Da mini Uzi, ó E de uma sniper Tá vindo duas armas na arma royale Daora Free Firezão aí, ó Depois De Um ano Não mudou muita coisa Tem um passe aqui Rolando também Enfim, rapaziada Eu vou ver se eu consigo jogar uma partida Mas ele tá travando demais Não sei se é porque tá baixando os arquivos Enfim Mas tá aqui Minha conta tá normal Não perdi minha conta Tá tudo normal ainda É isso O Free Firezão Que eu tenho todos os meus itens aqui Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar pra jogar uma partida Tá? Depois No próximo vídeo aí Que vocês quiserem De Free Firezão Se vocês querem Eu trago Jogando uma partida Minha primeira vez Ou se vocês querem Eu faço uma live Vocês comentem aí Tá certo? Então é basicamente isso Tamo de volta com o Free Firezão Aqui no canal Fiquem ligados Todos os dias Vai ter conteúdo de Free Firezão Pra vocês Tá certo? Então é isso Rapaziadinha Deixa aquele gostei Se você gostou da volta Se inscreve no canal Se você tá conhecendo agora Se você gostou do Free Firezão Também E é isso Compartilha aí pra todo mundo Jotinha FF Voltou Jotinha tá de volta E é nóis Fui!